Bom dia pessoal, hoje é quinta-feira, hoje é dia de ir pra casa da minha mãezinha, vou passar o dia lá e vocês vão junto comigo. Mãe? Cheguei! Oi! Bota água no feijão que eu cheguei. E eu com o bielzinho aqui, olha. Nossa pescada. A bolsa. Toda quinta é assim. Nós traz a casa pra casa da mãe. Pra casa da vovó. E meu sobrinho Guel. Oi, tudo bem? Meu sobrinho lindo. Chegamos. E aí pessoal? E aí galerinha? Dani. Paz deus sim. Paz deus meu povo. Amém! Aqui ó, as minhas rainhas. Essa aqui é a minha rainha mamãe. Essa aqui é a minha nega. Isso aqui é meu sobrinho Ju. Oi! Eu vou te mostrar feijão. Aqui, gente. Faltou mostrar meu irmão. Isso aqui é o meu feijão. Não, paga e sei. Paga nada. Tem que aparecer a vida real. Eu sei, mãe. Isso aqui é o pague-seiro da família, gente. Isso aqui é o arteiro. Né feijão? Opa! Então, pessoal. Vamos passar o dia aqui comigo na casa da mamis. Tô aqui na casa dela hoje. As crias aqui. Ai, que dia gostoso tá hoje, né? Aqui é na rua da casa da minha mãe. Para tudo! Quem não sabe, a minha irmã faz doce para vender. Doces gourmet. E eu vou mostrar para vocês. Que delícia! Gente, tá quase pronto. Olha aqui, que lindo. Eu não canso de olhar o trabalho da minha irmã. Olha o camafel. Eu não vou chegar muito perto, né? Eu tô sem toquinha também. Mas olha que lindo. Ferreiro rochê. Olha, vê se não é de água na boca. Beijinho. Ninho. Olha o camafel, né? Que eu falei. Olha aqui, ó. Essa aqui é a opção de quatro unidades. Uma reginha de quatro. E tem essa aqui, ó. De oito. Aqui e dali. Já, já ela vai entregar. Ah, pessoal. E eu falando aqui do trabalho da minha irmã, né? E eu nem... Para falar o Instagram dela. Eu vou deixar o Instagram dela aqui no link, tá bom? Vocês seguem ela lá para conhecer o trabalho dela. É maravilhoso. O Gabriel já tá aqui na cadeirinha dele. E mãe, fala aí para o pessoal. Oi, gente. O que eu costumo dizer? Que toda quinta a gente vem para... Vem mamar. É, a gente vem mamar na quinta aqui. É, é. Toda quinta vem mamar. Ó. E pensa... Numa chefe de cozinha essa aqui, hein? É. Cozinha bem. Muito bem. Dizem que eu cozinho muito bem, ó. O dia de hoje... Olha que a mãe me fez. Vou estar comendo repolho. Que eu mostrei para vocês aí a mãe fazendo. Um pouquinho de arroz e feijão. Uma linguiça frita. Esse vai ser o meu almoço hoje. É. Oh, meu Deus. Como não, mamar? Olha. Meus meninos. Deus. Fala Deus abençoe para todo mundo. Fala. Amém. Então, Deus abençoe. Amém. Ai, gente. Olha que cena mais linda da minha vida. Ai, que perfeição. Olha. Ai, meu Deus do céu. O meu branquinho e o meu pretinho. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. É muito bom na minha vida. Olha. E olha, pessoal. Que que a dona avó deu para o Gabriel. Olha que lindo. Ela acabou de abrir aqui. De me dar. Quer dizer. Olha que lindo. Na toalhinha. Eu falei para a mãe. Chegou na hora certa. Porque a do Gabriel já está ficando pequenininha para ele. Então, veio na hora certinha. Olha como Deus é bom. Prepara as coisas para nós. Olha que lindo, gente. Ai, eu amei. Amei, amei. Ai, meu Deus vai ficar lindo. Meu gordinho vai ficar lindo. A toalhinha nova dele. E agora deu para dar parabéns, ó. Parabéns para você. Olha lá. Eu aprendi a bater parabéns. Eu aprendi. Parabéns para você. Parabéns para você. Parabéns para você. Parabéns para você. Meu lindo. Alcool. Alcool. Vocês viram aí, pessoal? Já lavei a louça. Está tudo limpinho. Vocês viram, né? No celular de dedo, a louça ficou limpa. Fica a dica aí. Faz aí também. Gente, agora vamos tomar um cafezinho da tarde. Meu cafezinho da tarde vai ser o pãozinho integral. E um cafezinho. Gente, agora a minha cunhada chegou aqui E a esposa do Léo Olha como ela é linda Dá um oi aí, nega E a gente, meu cunhado também Chegou ali, ó Porque dali é a minha prova O esposo da minha nega Aqui, ó Dá um oi aí, Tatão Dá um oi Dá aquele joelhinho mentiroso Ah, eu vi lá o carinho apostoso Gente do céu O povo aqui é animado, hein Dez e pouco da noite Olha o que eles estão aprontando Olha aqui Olha o churrasqueiro Dá licença, Paulo Olha aqui Que delícia Então, pessoal E hoje eu vou estar fazendo a salada para janta Vou fazer salada de repolho Com cenourinha ralada E tomate Só não vou colocar cebola Porque nem todo mundo aqui gosta de cebola E, pessoal Eu queria estar aproveitando dessa dica Não sei se vocês conhecem Mas, quando eu tossico Com menos correria Eu corto na faca mesmo, né Mas, na correria Que nem está agora Eu corto o repolho Nesse ralador aqui Fica ótimo Fica fininho E prático, né Olha que bacana Vou estar ralando aqui para vocês Esse ralador da minha mãe aqui É antigo Faz tempo que ela tem Esse ralador aqui Bem antigo ele Mas está uma belezinha ainda E eu acho bacana E prático, hein, pessoal Rápido Às vezes está na correria Até cortar na mão, né Demora um pouquinho Mas no ralador, ó É rápido E fica fininho também Olha que legal Olha, que bacana Aí, ó Já cortei bastante Né Jantinha pronta, pessoal Olha que delícia Vamos papar agora Vai, Léo Aproveita aí no vídeo Pede um doce aí para sua irmã Vai que você ganha Vai encerrar a noite, hein Não, deixa eu ver se eu vou mandar Não Não, acho que ele não Olha lá Está esperando, ó Ai, meu Deus Será que ele vai brincar o doce? Não Será que ganha? Já está vendo Se não vai conseguir Pegar na opção 087 Ixi, eu sei Acho que está difícil É lógico, vai de graça É muito difícil E aí, dona Doce Ele ganha ou não? Não sei, não Se ganha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sabe que eu não sei dar as pena Cara, mano Olha, eu penso assim Eu vou seguir Eu acho que para Para reforçar a venda Poderia estar tipo assim Dar um individual para cada um Ai, também acho Também acho E aí, Léo? Gofeiteira O que você tem a dizer? Quem sabe? Ela está quase, né? Quem sabe Vídeo, Marcos Vai que rola, né? Ela pode lançar uma promoção Na última hora Aí, se não é que eu chego É, eu faço assim Um real cada um Vai, agora fechou Vai, um real cada um Não, dá para mim Porque, querendo ou não Tipo assim Teria que fazer um preço Mais de quanto Quantos? Vai, menos de um rato Vai, você Mas quem é que faz o doce? É o Will? Vai, você 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 Tesoureiro Isso, tesoureiro Viu? Quantos tem lá ainda Ali na geladinha Tá, você não vai ganhar o doce? Ah, eu quero ver a ração do Lê Leonardo Mãe, dá um brigadeiro para o seu filho Leonardo, olha aí a surpresa É a obra do milagre Ô meu Deus Ô meu Deus Ô meu Deus Que eu estou no coração É, mas se for para dar com dó Irmã Aí Lalar ganhou doce Aí, ó Todo mundo ganhou, viu? Olha, mas também sobrou nada Tem um já vendido Quero ver ele comendo Come gostoso Ó, ó Não, isso não é para enjoar Esse brigadeiro ali É, não é Nossa Tá tudo igual o tamanho Olha, lógico Ah, fica de boa aí Bom, hein? Maravilhoso Muito bom A minha irmã arrasa Não É mesmo Gente Vale muito a pena, hein? Muito bom Ai pessoal, agora chega de rir, né? Vamos embora para casa Que já deu horário Despedido a minha mãezinha Mas Deus, mãe Eu sei por tudo, tá mãe? Perdoa mais a bagunça Já cheguei em casa, pessoal Espero que vocês tenham gostado Passar o dia comigo lá na casa da minha mãe Gente, só foi risada Foi muito gostoso hoje Meu Deus do céu E assim, gente Toda vez que a gente fala na minha mãe É essa bagunça É essa brincadeira Mas são tudo brincadeiras saudáveis, né? E entre família, né, gente? Mas é muito gostoso Graças a Deus A gente está bem unido lá A minha família é bem unida Graças a Deus, viu? Então, espero que todos tenham gostado Se gostou, já deixa um like, tá bom? Se inscreva no canal E fica comigo no próximo vídeo, tá bom? Um beijo E fiquem todos com Deus